Ok, gente, na dica de hoje a gente vai falar sobre um drama histórico, Coleita Marga, com Max von Sydow, baseado em uma história real. Antes de falar do filme, antes de falar de Coleita Marga, pedi para você se inscrever no canal para curtir nossas dicas de filmes, nossos gameplays, porque ajuda demais o canal a você se inscrever. Então vamos lá, vamos falar sobre Coleita Marga. Coleita Marga conta a história das coletivizações forçadas na Ucrânia na década de 30, que o Stalin fez para sustentar o programa de industrialização da Rússia. Essas coletivizações forçadas foram responsáveis pela morte de milhões e milhões de pessoas, milhões de ucranianos, que sofreram muito nessa época. Eles eram forçados a trabalhar em conjunto, cumprindo programas do Estado e completamente contrário à cultura deles e essas coletivizações acabaram tendo um preço enorme em vidas humanas, em dissensões políticas e, no final, até mostrando como estava seguindo a União Soviética comunista sobre o comando de Stalin. Na história do Coleita Marga, uma família de coçacos, de guerreiros coçacos, acaba sendo dividida e forçada a entrar nesses programas que os russos forçaram todos os seus países satélites, especialmente a Ucrânia, que tinha um grande espaço para a agricultura, um grande terreno para a agricultura. Mostra como os familiares reagiram a isso. O pai, o patriarca da família, que é torturado, um dos rapazes que se encanta com aquele ideal comunista, mas depois tem a decepção, e um rapaz que tenta salvar a menina que ele gosta de todo aquele horror, de toda aquela situação. E a opressão que foi sofrida pelos ucranianos, os russos forçaram os ucranianos, e toda aquela opressão que foi sofrida pelo povo da Ucrânia. O Coleita Marga, ele toca nesse ponto sensível, nesse momento da história da União Soviética, a ditadura do Stalin foi uma ditadura bastante violenta, que foi ser reconhecida, conhecida melhor depois da morte dele. O filme conta essa história de maneira bem elaborada, bem trabalhada, ele traz luz a esse momento, e em cima, em torno, ao redor dos dramas familiares, ele coloca essa questão histórica, que é sempre interessante a gente conhecer. Então, Coleita Marga, do ponto de vista técnico, é um filme bem feito e formal, ele não incrementa nenhuma grande novidade em termos de cinema, mas é cinema bem feito, que conta uma história bastante relevante. É um drama forte, é um drama que suscita divisões e de opiniões, mas que vale, sem dúvida, a pena conhecer. Não só pelo filme, mas também pelo momento histórico que ele abarca. Então, essa é a dica de hoje. Não deixe de curtir nossas dicas no nosso canal. E até a próxima.